Alô, internautas, nós aqui da família do Moinho, a gente quer desejar pra vocês um feliz Natal, um ano novo massa, que pra gente já começa bem, começando com toda a energia de disco novo, produtinho novo no forno, pra chegar pra vocês. Então, Natal bem bacana. Correria, disco novo, ritmo frenético. Ai, verão! E aproveita, bota o disco do Moinho aí pra esquentar o seu Natal, cara, vai ficar bom. Beijão, gente. Feliz Natal! Feliz Natal!